Fala meu amigo que assiste o canal, tudo bem contigo? Eu estou com essa pop aqui e ela estava apagando, rapaziada. Na lenta ela fica apagando a moto, né? A pessoa liga a moto e deixa ela contando, vai deixar ela contando e ela fica apagando. Aí eu passo uma dica aqui pra você, ó. Que essa moto aqui não tem o sensorzinho de marcha lenta, né? Como as outras motos tem. Essa aqui é a pop 110 e a gente tem que controlar a marcha dela, porque ela não tem, certo? Esse sistema pra controlar a injeção, controlar a marcha lenta dela, como a Titan 150, 160. Essa não tem, a pop 110, beleza? Aí aqui eu tirei a carenagem dela, tá certo? Mas fica fácil de você encontrar, ó. É aqui do lado, seu lado esquerdo, você montado na moto, do lado esquerdo, fica o regulador da aceleração. Ah, aceleração, desculpa. É aqui, ó. Até que você vem aqui, ó. Ele vem aqui no corpo de injeção, né? Aí a gente tem esse parafusinho aqui, ó, chave Philips. Certo? Aí você vem aqui, ó. Pra cá você aumenta a aceleração. Beleza? E pra cá você diminui, ó. Beleza? É só você achar um controle bacana aí. Beleza? Pra você estar deixando a sua moto na aceleração equilibrada, tá certo? Sempre que ela estiver apagando, você pode vir aqui, tá certo? E regular aqui. Beleza? Esse reguladorzinho aqui, ó. De marcha lenta. Beleza? Às vezes também, quando ela está apagando, pode ser algum furo também, tá bom? Nesse, 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 nesse tubo aqui, nesse coletor, tá certo? Da, da injeção. Ele não pode ter entrada de ar falsa, beleza? Aqui é porque eu tirei essa peça, né? Ela se coloca aqui. E aqui tinha uma rachadura. Eu colei, ó, por enquanto. Até comprar um novo, né? Aí, dá problema também. Beleza? Você dá uma olhada nesse tubo aqui, beleza? E aqui, ó. Controla a aceleração. Então fica a dica aí, rapaziada. Você não sabia, fica a dica. Aqui você vai controlar a aceleração da sua pop, beleza? Então fica a dica. Forte abraço. Valeu!